Jesus saiu pelas ruas carregando a pesada cruz. Ele já estava sem forças devido aos açoites e a longa noite mal dormida devido ao julgamento. E chegou um momento em que não resistiu e foi ao chão. Jesus cai pela primeira vez. Nesse instante, ele consegue se erguer. Jesus levanta os olhos e vê sua Mãe Santíssima, que estava com o apóstolo João e com Maria Madalena. Um olhar, a força para continuar a caminhada rumo ao Calvário. E lá se seguia aquela procissão de dor. De repente, outra vez, Jesus cai ao chão, oprimido pelo peso da cruz. Ele se ergue com muita dificuldade. O sangue e o suor lhe cobria a face. Do meio do povo, surge uma mulher, Verônica, que enxuga o rosto de Jesus, que fica gravado na toalha. E continuava o seu caminho de dor e sofrimento. Então Jesus cai pela terceira vez. Muitas pessoas acompanhavam tudo de tudo. De repente, do meio da multidão que acompanhava, uma mulher tenta levar água para Jesus beber. Mas os soldados não permitem. Como Jesus continuava com dificuldade, um dos soldados viu um homem, chamado Simão de Sirene, e obrigou-o a ajudar Jesus a carregar a cruz. Muitas piedosas mulheres estavam por ali, chorando com pena de Jesus e assustadas com tanta crueldade com aquele homem inocente. Jesus para por um instante diante das mulheres. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Simão Sireneu deixa a cruz perto de Jesus e se afasta rapidamente. Os soldados então colocam novamente o madeiro nos ombros de Jesus. E eles continuam a caminho do Monte Calvário. Jesus continuou caminhando pacientemente. Embora cansado e abatido pelas dores, Jesus ia subindo as ruas estreitas e os caminhos que o levaria ao Monte Calvário. Estava perto o seu fim. Crucificação. Quando chegaram ao local indicado, primeiro os soldados crucificaram dois ladrões. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Em seguida trouxeram Jesus. Primeiro despiram de suas vestes. Amém. 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 Depois de tirarem suas vestes, o deitaram sobre a cruz. Amém. 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 Madalena se ajoelha e beija os pés de Jesus, muitos judeus passavam por ali e diziam, tu não és o rei dos judeus, então salva a si mesmo, se és o filho de Deus, desce da cruz, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo, se és o rei de Israel, desce da cruz e nós vamos acreditar em ti, e também um dos ladrões disse, se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, porém o outro ladrão repreendeu, tu nem agora temes a Deus estando na mesma condenação, nós recebemos o castigo que nossos feitos mereciam, mas este homem não fez mal nenhum, e olhando para Jesus o bom ladrão falou, senhor lembre-se de mim quando estiveres no teu reino, eu te prometo, hoje mesmo estará comigo no paraíso, indiferentes ao sofrimento de Jesus, os soldados repartiam entre si as suas vestes, pegaram as suas vestes e as repartiram em quatro partes, uma para cada um deles, a túnica esta era feita de uma peça só, e por isso tiraram a sorte, para ver quem ficaria com o manto sagrado, as dores de Jesus aumentaram dramaticamente, seu esforço para respirar era enorme, mesmo sofrendo na cruz, Jesus olhou para o céu e perdoou a todos dizendo, pai perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem amém